Fala pessoal do outro lado do bom, aqui é o André Fogaça dentro da CES 2016 em Las Vegas Agora eu estou no stand de uma empresa que é totalmente diferente, não é de smartphones, não tem nada a ver com smartphones Mas sim, ela tem uma pegada que é móvel Essa empresa aqui atrás, que é a NRG, ela é uma empresa que está colocando uma ideia bastante diferente de que te dá power banks A ideia é a seguinte, você tem esse totem aqui, que nele você consegue pegar uma bateria, que é essa bateria aqui Ela é uma bateria que dá para trabalhar mais ou menos durante o dia e a ideia que você utilize durante o dia Ela tem um cabo próprio Lightning ou então se você tiver Android, ele tem um cabo próprio que é micro USB Ele vem com 4200 mAh, que é o suficiente para você carregar pelo menos umas duas vezes o seu smartphone Seja um Android com muita bateria, se for um Android com muita bateria uma vez só Mas se for um iPhone 6, dá para carregar umas duas vezes mais ou menos A ideia é que você vai alugar essa bateria aqui por um dia inteiro, custando 3 dólares Você coloca o cartão, ele vai piscar como você está vendo nessa imagem e vai te liberar, vai piscar mostrando qual é o que você tem que tirar Você tira a bateria e usa durante o seu dia, durante o que você acha que deve fazer e devolve no dia seguinte Se você devolver em 24 horas, ele te cobra apenas 3 dólares pelo dia inteiro de uso da bateria O que dá para ser recarregado durante o dia e usar mais vezes Se você esquecer, ou precisou usar mais um dia, quando devolver ele vai fazer a somatória de 2 dias seguidos Se você sair correndo com a tua bateria, a empresa está tranquila porque ela vai libertar o valor total da bateria que custa esse cara aqui Essa é uma ideia que ainda está em projeto de testes nos Estados Unidos Ela está em Austin, no Texas e seria muito interessante se chegasse para o Brasil E aí, você acha que rola isso no Brasil? Comenta aqui na parte de baixo Aqui foi o André Fogaça, direto de Las Vegas para o TudoCelular Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau